Volto a contar na área ao vivo, a gente vai falar agora do Corinthians, que ainda espera a chegada de reforços para a temporada 2017 e está se preparando para a estreia do Campeonato Paulista, que acontece nesse fim de semana, no sábado, contra o São Bento de Sorocaba, em Sorocaba. O Jason Matias tem as informações para a gente. Olá amigos do Tá Na Área, o Corinthians treinou hoje pela manhã aqui no CT Joaquim Grava. O técnico Fábio Carilli comandou um teste de velocidade entre os reservas e titulares. Depois eles passaram por exames oftalmológicos e na tarde de hoje fizeram aí um treino mais pesado, um treino tático. Os jogadores que não treinaram hoje foram três. O meia Rodriguinho, que sentiu lesão no joelho esquerdo. O goleiro Walter, que ainda se recupera de lesão no tórax. E também o atacante Kazin, que se recupera de desconfortos musculares. Mas aqui no Corinthians, a preocupação, a grande ansiedade é por dois noves, Jadson e Drogba. Jadson deu uma contra-proposta para o Corinthians e o presidente Roberto de Andrade ainda vai avaliá-la. Já no caso do Drogba foi o seguinte, o Corinthians ofereceu um salário de 380 mil reais para ele por mês, até o final de 2017, mais uma casa no valor de 20 mil reais o aluguel, ainda também um carro blindado e passagens entre Brasil e Europa. Só que o Drogba disse ainda que vai ver com a família para dar um parecer ainda essa semana para o Corinthians. Os jogadores comentaram sobre a possibilidade da volta de Jadson e a vinda de Drogba. O que vocês sabem, eu estou sabendo. Isso fica a critério da diretoria. E em relação ao... Se eles chegaram, vai ser bem acolhido. O grupo é muito bom. O Gabriel já falou na entrevista, né? Fui bem recebido aqui. Todos que estão chegando, está sendo bem recebido. E como o Gabriel falou, o time ainda está em reconstrução, né? Mas o time está bem focado e eu creio que vai ser um ótimo ano para a gente. O Drogba, jogador campeão da Champions League, então é lógico que se vir vai ajudar o grupo, né? Isso daí é... Não tem como falar que não. Mesma coisa do Jadson. Um jogador que já tem uma história aqui dentro do clube, onde pode chamar uma responsabilidade também no momento certo. A gente acredita que quem está aqui está muito preparado para vestir essa camisa. São jogadores, como eu disse, muito experientes. Os jovens também estão querendo mostrar e estão com sangue nos olhos. Além da expectativa por novos reforços, o Corinthians também vive a ansiedade para a estreia do Campeonato Paulista, nesse sábado, às 5 horas da tarde, contra o São Bento, em Sorocaba. Tem um gostinho especial, né? Estou um pouco ansioso para que chegue logo esse momento. Mas também não vou deixar a ansiedade atrapalhar. Um dia a dia muito saudável, muito alegre. Então isso, com certeza, ajuda, dá confiança também para nós que chegamos, ficar em casa e ficar realmente tranquilo. Antes da estreia no Paulistão, o Corinthians faz um amistoso nesta quarta-feira contra a Ferroviária, em Itaquera, às 9h45 da noite. Jason Matias, do CT Joaquim Grava, em São Paulo, para o Taná área. Valeu, Jason, pelas informações. O Jason trouxe aí que o Jadson fez uma contraproposta à diretoria do Corinthians. E a diretoria do Corinthians está pensando para fazer o negócio, mas há o interesse. Só que hoje, o Jadson, em sua rede social, no Twitter, ele mudou as fotos do pano de fundo e colocou as fotos com a camisa do Corinthians. Imediatamente, o Twitter oficial do Corinthians fez uma pergunta com a mensagem via Twitter. Gostei da sua nova capa no Twitter, Jadson. Quer dizer algo? Será que alguma coisa quer dizer essa mudança aí? Deu para ver aí que o Jadson colocou lembranças corintianas no Twitter dele. Falando ainda do Corinthians, o Marloni, meio-campo do Corinthians, participou hoje à tarde no Seleção Esporte TV. E falou sobre o clima no novo elenco. Segundo ele, o ambiente no time está bem mais leve do que o ano passado. Um ano bom, né, cara? Começou muito positivo lá na Florida Cup. Não falo nem em termos só de dentro de campo, né, mas extracampo, em termos de amizade, em termos de união entre os jogadores, respeito. Está um clima até mais leve, né? E eu tenho certeza aí que a gente tem tudo para fazer um grande ano e começar o ano bem. Começando esse jogo de quarta-feira contra a Ferroviária, né? Então, está um clima bem mais leve do que o ano passado, sem dúvida. A cobrança de torcida, né, e pela grandeza do clube e a história que o clube tem, sempre vai ter realmente essa cobrança. Mas isso é mais leve realmente de respeito mesmo entre os jogadores, né? Quem começa, quem realmente está começando um ano e, de repente, não come titular. A gente tem até um grupo de WhatsApp que isso ajuda também, né? Um zoando o outro, um brincando com o outro. Onde a gente compartilha ideias ali, horário de treino. Às vezes alguém pergunta que horas é o treino da manhã. Então, isso vai ajudando realmente a se aproximar cada um do outro, não se conhecer o outro. No ano passado, a gente teve muitas mudanças, né, cara? Então, foi um ano meio assim, realmente, não vou falar pesado, mas de muitas coisas novas, né? Treinadores que chegaram com visões diferentes. E esse ano, realmente, o Fábio já conhece a maioria dos jogadores muito tempo de casa. Isso também facilitou também para que os jogadores que chegassem, né? Que chegaram para realmente estar mais próximo do grupo e se encaixar melhor na visão que o Fábio também trabalha. Então, é nesse sentido que eu falo, né? O ambiente mais leve, né? Todas essas ocasiões que eu citei e, sem dúvida, a gente tem tudo para fazer um grande ano. Você quase foi, mas não vai mais não, né, Marloni? Você fica mesmo. É, pois é. Teve esse interesse aí do Atlético aí, né? É, mas estou feliz no Corinthians e realmente pretendo fazer mais uma grande temporada pelo Corinthians. O futuro aí a Deus pertence, mas no momento estou focado no Corinthians.